Da sequência agora no cenário de robótica da Campus Pari Recife. São algumas coisas de 4h30 já começou na verdade. Vai ter uma oficina também de robótica lá no espaço de workshop. E essa palestra especificamente, que o título é robótica. A nova revolução industrial está dentro de uma série de palestras que a gente tentou fazer desde o ano passado. E depois a gente foi para a Campus Pari de São Paulo também. Tentando trazer essas indústrias para conversar um pouquinho sobre robótica industrial com a gente. Porque a gente acha muito importante. Agora a gente trouxe a Comal para falar um pouquinho também das experiências que eles vão ter lá na Fiat. A gente já fez com a Cuca. Então tem várias empresas no Brasil trabalhando robótica industrial. E como aproximar isso e como a gente pode trabalhar nessa área daqui a pouco. Porque a indústria traita está começando a crescer, principalmente aqui no Nordeste. E aqui em Pernambuco especificamente. E qual é a mão de obra que a gente vai ter para trabalhar. Então é esse questionamento que a gente está tentando trazer com essas empresas aqui. Vou passar a palavra para o Felipe Rodrigues. Que vai conversar um pouquinho com vocês sobre isso. E a gente vai conversando. Amanhã tem mais palestras e workshops sobre robótica. E a gente vai conversando esse dia. Então, Felipe. Obrigado. Bom, boa tarde pessoal. Antes de mais nada, só agradecer o pessoal aí que organiza o evento. Está convidando a Comal. A gente está participando da festa aqui de vocês. Também o Instituto César aqui de Recife. Que foi o primeiro contato que a gente teve com a Comal. E surgiu e depois transformou no convite para a gente participar aqui com vocês. A ideia, galera, se vocês toparem, é fazer um papo, uma dinâmica muito interativa. Tentar ouvir de vocês também ideias, dúvidas. Parar um pouquinho, se vocês quiserem diminuir o ritmo, acelerar. Fazer uma pergunta mais específica. Vamos ver como é que vai desenvolvendo. Mas muito interativo. Nada de professor, aluno. Que a gente não está aqui em um ambiente acadêmico. E não é essa a ideia. A ideia é vocês experimentarem, fazerem uma vivência nesse mundo. Que é a robótica. Porém, no caso de Comal. Nós vamos ver um pouquinho de Comal. Para quem tiver interesse. A gente vai gastar uns cinco minutinhos explorando a Comal. Comal no mundo, no Brasil. E vocês fiquem à vontade aí para estar fazendo perguntas. Para participar. Porque a gente quer que vocês entendam o porquê do convite. Por que foi interessante para o pessoal da organização pensar em Comal. Está aqui. A gente tem um vínculo, que vocês vão ver durante a palestra. Muito bacana com o estado de Pernambuco. E também para não ficar um negócio muito pesado. A robótica é interessante, mas não é um mistério. Principalmente essa que a gente vai abordar hoje. Que é a aplicação de robô em indústria. No nosso mundo normal, no nosso cotidiano, existem aplicações de robôs várias. Também nós vamos ver. Mas aqui a gente vai buscar mais a aplicação industrial. Combinado? Então, além disso, a gente fala um pouquinho da história. Conta umas curiosidades. Umas coisas bacanas que a robótica permite. Até na sociedade, o robô é um certo mito na sociedade. Segurança. Tudo que fala de robotização, principalmente industrial, tem a segurança como chave. Segurança é primordial para o trabalho de robô na indústria. Depois, o que a gente ganha com isso? Quais são os benefícios de usar um robô? Vamos falar, como eu disse, de Comal. Aplicações e o futuro. O que a gente espera que o futuro seja nesse mundo industrial. E para Comal, para os mais velhinhos, se a gente pode falar assim como eu, o futuro são vocês. Ou seja, vocês é que tem que estar construindo essa base para dar sequência nesse tipo de tecnologia. Para quem se interessar, para quem curtir esse negócio, vocês são o futuro. Vocês precisam construir uma sociedade, um conhecimento que permita a aplicação no primeiro momento e, por que não, o desenvolvimento de processos de robótica aqui no nosso Brasil, na região. Beleza? Quem imagina de onde surge esse termo robô aí? Quem conhecia essa historinha aqui? Esse termo robô, ele vem de uma palavra em tcheco, do que hoje é a República Tcheca, antigamente era Tchecoslováquia. Ele era uma descrição assim, robota. Robota era um trabalho mecanizado, né? A gente está dizendo aqui o trabalho forçado. Ou seja, é uma expressão da língua tcheca que significa um trabalho que exige uma repetibilidade, um trabalho forçado, um trabalho meio bruto, um trabalho de... quase um trabalho de escravos, né? Então isso era uma expressão usada à robota. Esse malucão aqui, o cara, o Kapek, lá em 1921, montou uma peça, uma peça de teatro. E para essa peça de teatro, ele vestiu uns voluntários aí nessa roupinha de lata. E esses caros eram os robótas, eram os robôs dessa peça. O que eles faziam? Serviam aos humanos, né? Eram os caras que estavam ali para serem os serviçais, fazer o trabalho pesado dos humanos. Quem adivinha o que acontece no final da peça? Que esses robôs, né? Que eram os serviçais dos humanos, se unem e acontece o quê? Se vingam e dominam o mundo, né? Ou seja, já em 1921, os caras já tinham essa ideia, que repete até hoje no cinema e tudo que a gente vê por aí. Outro maluco, mais conhecido de vocês, Leonardo da Vinci, também pensou em um robô. Lá em 1945, ainda no século XV, lá atrás, ele desenhou um cavaleiro. Um cara que iria estar sentado num cavalo. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Seria um cavaleiro. O movimento da roda que vem na carrocinha ali, na carruagem que vem atrás do cavalo, faria ele se mexer. Qual que era a ideia, né? A ideia era fazer um exército desses caras e ameaçar os outros. Olha, eu tenho mais gente do que você. Eles estão vindo, estão se mexendo. Só que é claro que isso não deu certo. E ele baseou o estudo dele naquele homem que tem os braços abertos, o homem vitruviano, que a gente já viu em alguns lugares. E ele tinha uma ideia, então, de automatizar o movimento humano, né? Para propósitos de guerra, ali, ter um cavaleiro mecânico, onde deveria ser o primeiro nascimento de um robô, um robô humanoide. Depois, esse Mark Rosenheim também criou um modelinho, né? Falou, ó, o robô também pode ser o homem aí do Da Vinci. Ele também pode ter essas dimensões medidas aí, através do processo vitruviano. Já falando de mais funcionalidade, já chegando na parte quase uma engenharia desse mundo robótica, isso aqui, tecnicamente, seria, então, o primeiro robô. O Tesla, para quem estuda engenharia elétrica ou controle, sabe que o Tesla foi um cientista da área de elétrica. Ele criou esse barquinho para ser um barquinho automático, um barquinho que ia em alguns lugares lá na frente, através de um controle remoto. Então, para nós, seria como se fosse o primeiro robô, tá? Em 1989. Voltando. Então, também, por propósitos de guerra, né? Seria como se fosse um torpedo sem fio, chegando lá mais perto do inimigo, sem levar um ser humano dentro. Outras ideias de robô, por exemplo, a Westinghouse fez esse bonecão, né? E também chamou de robô, ele era batizado aí de Electro, e esse robô tinha aqui um central eletrônico, que na verdade eram válvulas, que permitiam, através de motores, mexer o braço e mexer a cabeça. Você vê que ele fazia muito movimento, né? Tinha uma articulação aqui, só virava a cabeça e conseguia levantar o braço. Mas era uma ideia, já tentando chegar na robótica. Saindo da válvula e entrando já no eletrônico, no transistor, esse cara aqui, ele inventou, então, um circuitinho, já que não usava a válvula da Westinghouse, já através de sistema com transistores. Lá na Inglaterra, então, Gray Walter criou o primeiro robô moderno, com tecnologia que a gente conhece hoje, de chips e transistores, que são a base dos chips de computação de hoje. Interessante, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta específica sobre a parte de história? Está legal? E robô, a gente pode chamar vários dispositivos de robô, né? Várias máquinas podem ter cara de robô. Desde uma máquina que tem uma roda, que vai fazer uma exploração, muita aplicação militar, que nem a gente viu agora, já o Da Vinci, já lá em Bristol, tinha uma aplicação militar. Tem outras aplicações aqui, aeroespaciais, ou seja, a ciência, né? Essa aqui é uma aplicação industrial, um braço que faz um movimento de montagem, por exemplo, de uma placa de circuito impresso. Então, a ciência, ela chama a necessidade da robotização, tá? O que acontece? A gente sonha, muitas vezes, principalmente no imaginário, principalmente na ficção, que o robô seja parecido conosco, né? Com homens, com o movimento humano. Nem sempre é. Mas vale a pena explorar esse lado da robótica. Por exemplo, tentar fazer um robô rápido, né? Um robô que corra. Um robô, por exemplo, que corre aqui até 11 km por hora. Ou esse aqui, não sei quem conhece o Darwin, que ganhou aí uma das copas de robótica. Ele faz muitos movimentos, joga bola, etc. A gente tem vários robôs aí na indústria de entretenimento, na indústria de medicina, robôs para aplicação de cirurgia. E por que não usar lá em casa, né? Que dona de casa não gostaria de ter um robô para fazer trabalhos simples, como lavar a louça, passar. Então, aqui, esse robôzinho, o Maru Z, ele coloca comida no micro-ondas, ele põe roupa para lavar. Ou esse aqui, né? Que é um robô pensado para cuidar de idosos, fazer companhia para idosos, tentar ser um companheiro, observar a casa, vigilância, ter uma câmera verificando se tem algum movimento estranho na casa. Então, tem robô para todo tipo. Tem até esse cara aí. Quem que é esse cara aí? Quem conhece? Exterminador do futuro, né? Já meio machucado, né? Ele tinha um negócio por cima, parecia até um ator famoso, um grandão, assim, né? Um fortão, depois virou governador. Por que a indústria do cinema, por que o imaginário literário, de produção de filme, de novelas, até? Teve uma novela, não teve uma novela? Quem manja de novela aí? Não tinha uma boneca robótica? Uma menina android numa novela? Naomi, não era isso? Então, viu? Por que a gente usa o robô nisso? Porque o robô, ele mexe com isso, né? Ele mexe com a questão da gente estar desafiando aquilo que o homem não é capaz de fazer. Não é isso? Esse brinquedinho aqui, por exemplo, era um robô. Não tem ninguém aqui da minha idade, mas quem for mais velho vai lembrar, talvez, os pais de vocês. a gente queria ter um robô em casa. Então, tinha um brinquedinho. Ou um filme, né? Um seriado aqui, Perdidos no Espaço, que fazia apologia a um robô. O Dr. Smith tinha aquele robô como companheiro. Esse cara aqui também, da velha guarda, lá dos anos 70, tinha um nome engraçado, o homem de 6 milhões de dólares, né? Como era defasado, né? Hoje o Hulk, aí, o cara da seleção, tá sendo negociado por 60 milhões de dólares, né? Quer dizer, não valia nada mesmo esse cara. O que esse cara era? Era um ciborgue, né? Ele tinha braço mecânico, olho mecânico, e chamava homem biônico. Ele enxergava mais que os outros, fazia um movimento com o braço, corria mais rápido que os outros. E aí a gente fecha na robótica industrial. Eu vou colocar um robô para fazer coisas que é difícil para o ser humano. Ou seja, se o braço desse cara aí, que chamava Steve Wallstein, o personagem dele, fazia mais força do que o normal, eu vou colocar um robô para fazer esse trabalho, que o ser humano não é capaz. Ou repetitivo, né? Um trabalho que é cansativo, né? Para o ser humano. Tá interessante, pessoal? Tá legal, sim? O ritmo, podemos continuar? Quem tá tweetando aí para a galera vir assistir a palestra? Põe um post aí no Face. Vamos chamar a galera aí para assistir, se estiver legal. Outros robôs aí da indústria de entretenimento, os transformers, robocópio, o Wall-E, é simpático esse Wall-E, né? Feito de lixo, né? Feito de restos, de resíduos, ele se transformou num robozinho. Essa aqui, quem conhece essa ideia, esse projeto, tem um cientista brasileiro, né? Apesar do nome meio psicodélico, apesar de ser um cara problemático, conturbado, criticado, psicodélico também, esse cara aqui no Brasil tá desenvolvendo um exoesqueleto pra que um paraplégico, na partida inaugural da Copa do Mundo, levante da cadeira de rodas, vista esse exoesqueleto e de maneira automática, com inputs, né? Ou seja, sinais cerebrais, ele consiga sair andando e dar o chute inicial da Copa do Mundo. Projeto meio mirabolante, meio sonhador, mas é interessante, não é? Bom, depois que a gente brincou um pouquinho, então, dessa parte mais imaginária, até de projetos, sonhadores com robótica, a gente vai falar um pouquinho da conceituação, né? Pra que usar a robótica? Em que casos usar a robótica? E o que é essa robótica industrial? Um pesquisador também, do passado, da década de 80 e 70, principalmente, que era o Isaac Asimov, ele bolou uma série de livros, ele criou na literatura essa sequência chamada Eu Roubou. E lá, ele, ainda no imaginário, ainda na literatura, mas a gente está aplicando isso na sociedade até sem querer, até por bom senso de que isso é legal, ele criou algumas leis da robótica. É uma maneira literária de tentar colocar algumas regras de onde chega o robô pra impedir o quê? Que ele invada um pouco o limite do humano. Isso na ciência é mais fácil, porém, na ficção científica a gente vê que, às vezes, a brincadeira lá da ficção é que o robô domine o ser humano, faça mais do que lhe foi pedido. Por isso, eu gosto dessas leis, são de ficção, são do livro, mas elas são válidas pra gente tirar um raciocínio, fazer um pensamento de bom senso sobre a tecnologia. Então, a primeira lei diz, um robô não pode machucar um ser humano ou, por omissão, permitir que o ser humano se machuque. Então, o robô, ele deveria ser um serviço como o cara, o malucão, o tcheco, lá no início, pensou, um trabalho repetitivo, e não que fosse uma invasão à parte humana. O robô deve obedecer às ordens recebidas pelos humanos e, de maneira que essas ordens não cheguem a conflitar com a primeira lei. Eu sabia que o rapaz, quando mexeu aqui, tinha feito alguma bobagem. deixa eu só tentar ver se, quando ele mexeu, atrapalhou um pouquinho. Então, o que aquela lei está falando? Se você der uma ordem para o robô, de maneira que ele venha te machucar, essa ordem deveria ser cancelada por esse ser autômato aí, pelo robô. E a última lei que a gente vai ver aqui, ela está dizendo o quê? se você é um robô, você tem que proteger a existência sua, como máquina, não se estragar, desde que você não vá machucar alguém ou ferir alguém, desde que você não vá contra as primeiras leis. Ou seja, a única maneira de um robô se autodestruir seria para salvar um ser humano, que também é muito explorado na ficção científica. Até esse filme do Homem Bicentenário, onde isso vai ao extremo. É a lei zero que foi implementada depois pelo Isaac Asimov. O robô não pode fazer mal à humanidade ou, por emissão, permitir que ele sofra algum mal. Esse menininho aí, que na verdade é um senhor de 200 anos, por isso o Bicentenário, ele cuidava de uma família, não sei quem viu o filme. E ele fazia então com que o bem-estar dessa família fosse mantido, ele era um androide, e ele abria a mão do seu bem-estar, da sua, inclusive, existência em prol daquela família. isso acontece na ficção lá no futuro, mas seria uma maneira da gente colocar um pouquinho de regras, um pouquinho de limite entre a vida cibernética e a nossa realidade mais humana. Interessante até aqui, pessoal? Então, a gente vai entrar agora na parte mais industrial. Quem já leu aí? A gente chama o robô industrial de manipulador, para fugir um pouco, para não ter aquela mistura com o humanoide, com o robô que parece um ser humano, um androide. Então, o manipulador industrial, ele faz movimentos que seriam similares a um braço humano, de alcance e tudo mais, de aplicação de peças, de aperto de força. Em áreas, por exemplo, em solda de veículos, solda de geladeira, solda de painéis, pintura de o que quer que seja na indústria, tem muita aplicação robótica para pintura, carregamento de máquinas. Por que essas três áreas principais? Alguém me ajuda? O que tem em comum entre a solda, a pintura e carregar a máquina, carregar peso? Alguém quer chutar? Trabalho pesado, desagradável para o ser humano, não é? O que tem em uma área de pintura? Um monte de coisa contaminando o ambiente. O que tem no trabalho de solda? Calor, resíduo e na movimentação de materiais, muito peso. Então, a indústria automobilística, automotiva, é aquela indústria que mais aplica isso. Por que? É uma indústria de repetibilidade. Quantos carros vocês acreditam que uma fábrica de automóveis faz por dia, mais ou menos? Alguém chuta? Cinco mil? Cinco mil é bastante, mas fábricas de três, quatro mil carros por ano, de mil, dois mil carros existem. Por ano não, desculpa, por dia. Para o cara fazer três mil carros por dia, o operário lá fazendo o movimento, então, o robô é muito útil na indústria automobilística pelo alto volume e produtos complexos. O automóvel é uma máquina complexa. Então, esse tipo de tecnologia substitui a mão de obra humana em trabalhos, como o colega ali falou, repetitivos ou perigosos. Porém, tem um problema aqui que aí eu vou querer a ajuda de vocês para resolver. No passado, e até hoje, ainda é assim em alguns países como o nosso, é muito caro essa tecnologia comparada com a mão de obra. O operário ainda é barato perto do custo da tecnologia, o que está falando aqui. Está falando mais bonitinho, porque não pode ser tão direto, mas a abundância de funcionários baratos é o autorrequerimento de capital, de dinheiro para comprar o robô. Qual que é a nossa missão? Qual que é a nossa meta como sonhadores e pessoas que vão escrever o futuro? Vamos inverter essa equação. Vamos simplificar a tecnologia e dar mais qualificação para a mão de obra. Quem gostaria de ser um operário de solda aqui se a oportunidade de ser um programador de robô surgisse? Acho que ninguém, né? Muito mais interessante ser um programador de robô e não fazer a solda manual. E o salário é melhor. Então a gente inverte essa equação. Outras aplicações, só para ser mais genérico, não ficar no mundo automobilístico apenas, tudo o que é ruim para fazer com o ser humano. Áreas de tratamento de lício tóxico. Desculpa, pessoal. Estava tudo certinho. Alguém mexeu aqui? Exploração subaquática, os robôs que descem lá embaixo, em altas pressões. Lá no espaço, por exemplo, fazer cirurgias delicadas, precisas, mineração, enfim, uma infinidade de aplicações além daquelas que a gente já explorou, tarefas caseiras, ou seja, robô para limpar o chão, tem um robozinho pequeno que faz limpeza de tapete, um disquinho assim. Tem de tudo nessa indústria, mas a gente conhece como comar um pouquinho melhor a parte industrial automobilística. Existem também aplicações mais científicas para tentar ajudar o ser humano, como a gente viu no caso do projeto para a Copa do Mundo, pessoas que precisam de uma robótica para auxiliar, completar o movimento, para auxiliar, suprir uma deficiência através de um braço cibernético, de uma maneira, um exoesqueleto, um complemento que a robótica possa dar aquilo que, infelizmente, a natureza não permitiu àquele colega. Interessante, pessoal? Então, agora a gente vai entrar um pouquinho mais no que a Comal desenvolve. Aqui já temos o primeiro exemplo de um robô Comal. A gente vai ver algumas aplicações dele. Vamos brincar um pouquinho de ver qual que é a diferença entre o robô e o homem na indústria. O robô cansa, pessoal. O robô não cansa. Ele vai estar ali direto trabalhando, não vai reclamar. Ele não pede salário, cara. Olha que sonho para qualquer industrial, empresário, contratar um cara que não pede salário. E não só não pede salário, ele não faz greve, não reclama que o salário está baixo, não faz montinho na porta da fábrica. Quer dizer, é um trabalhador interessante. Não tira férias, não fica grávida. Alguém já viu um robô grávida? Talvez a Naomi pudesse ficar grávida, mas é outra história, está lá na novela. Então, é uma máquina que entrega aquilo que o empresário aplica como investimento nela. Ela repete sempre o movimento, mantém uma qualidade uniforme na produção. Não precisa de condições especiais para trabalhar, não precisa de ar limpo, ar condicionado, luz. Não sei quem lembra daquele Fiat que vendeu aqui no Brasil uma época, o Fiat Tipo. vendeu lá pelos anos 90. Aquele carro era feito no último turno quando era produzido na Itália, depois veio para o Brasil e a fábrica era escura, desligada, não tinha luz porque era todo automático. Então, não precisava de luz. O único cara que é limitado somos nós, como seres humanos que tem essa limitação para se enxergar. O robô estava programado, ele não usava luz para fazer o carro. O robô não morre que é a grande vantagem também, principalmente quando você quer fazer um investimento numa fábrica que vai produzir durante muitos anos, ele vai ficar ali, firme e forte, com uma boa manutenção, não vai parar de trabalhar porque bateu as botas. Ele é muito preciso. E uma diferença entre o ser humano e o robô é que o robô não melhora a precisão dele. Ele não é um ser capaz de aprender a fazer melhor. Mas aquilo que você disse, ele vai repetir, vai fazer sempre. Claro que o homem tem vantagens. A primeira dele é que o homem é um ser que aprende, inteligente. Aí eu paro e pergunto para vocês, já dá para desafiar essa lei também? Já existe informática, já existe base computacional suficiente para desafiar e tentar fazer com que o robô pense e aprenda? Então, se isso for possível, a gente quer o compromisso de vocês para pensar nisso também. Como é que a gente pode fazer o robô aprender? Diga. Poderiam ser usados aqueles algoritmos genéticos gulosos que aprendem de acordo com... Tipo, você roda o algoritmo e ele vai, de acordo com o que vai acontecendo, vai aprendendo e vai modificando o seu próprio estudo. Exatamente. Tem até uma teoria por trás disso, não é só no algoritmo genético. Mas o que faz esse algoritmo que o colega disse? Ele rodando cada vez mais, ele faz cada vez melhor. Se o robô tem sensores que medem aonde ele está fazendo o trabalho, ele pode aprender, ele pode dar inputs para o algoritmo e fazer a próxima rodada ser melhor do que a anterior. Ainda no campo do futuro. Mas existe a tecnologia, precisamos de profissionais, se vocês quiserem entrar nesse desafio, com vontade de pensar nisso. Como vocês, com ânsia de querer desafiar regras como essa. Dá para fazer. Só tem que ter vontade e queimar neurônio para a gente chegar lá. O robô é mais complexo. Aquele robô que a gente viu agora, o homem é mais complexo, desculpa. Aquele robô que a gente viu da Comal, ele só tem seis eixos. Ele só faz movimento em seis direções. O homem faz praticamente quase infinitos movimentos. Tem uma memória ainda superior do que o robô. A gente consegue lembrar de muito mais coisas e tem uma capacidade de memória maior. Também desafiável. concordam? A gente também pode... Que limite tem uma memória de Cloud Computing hoje? Não existe. O homem cria uma beleza. Ele cria o robô e o robô trabalha. Para mim, está ótimo. E a gente não precisa ser programado. A gente aprende sem necessidade de alguém ensinar uma programação. É multitarefa que também desafio. Quer dizer, já dá para pensar em multitarefa para a robótica. e os sensores ainda como olfato, como audição, ainda não existem em paralelo na ciência, na tecnologia, mas também dá para chegar lá. Aqui a única coisa que é diferente. O ser humano ainda é capaz de tomar decisões em situações não programadas e o robô, mesmo com todos os algoritmos, vai ser muito difícil chegar nesse step. O que me faz pensar o seguinte, o ser humano faz essa parte, gerencia, toma decisão e o robô trabalha. Que não é nenhum pecado, não é nenhum absurdo pensar. Diga, amigo. Inclusive, essa parte aí que o homem cria, o último protótipo da NASA é uma nave que ela auto se conserta para viajar a longas distâncias, ela cria suas próprias peças e substitui suas próprias peças que já estão desgastadas. genial. Exemplo bacana, não é? Existem outras coisas que fazem regeneração hoje e a robótica pode se servir disso. Vou fazer uma paradinha para a gente falar da Comal, para vocês entenderem qual é essa empresa que eu estou apresentando aqui e que tem essa tecnologia de robótica. A gente volta a falar um pouquinho de futuro, umas brincadeiras para a gente desafiar vocês para imaginar como é que pode ser a aplicação na vida de vocês. Para quem tiver interesse ser um profissional dessa área, se interessar ou mesmo que não trabalhe com robótica mas que pesquise que vá a fundo em estudos e que faça da robótica até um hobby porque não existe muitas possibilidades, muito campo para a gente usar robótica como hobby. Bom, a Comal é uma empresa que tem aí 40 anos de experiência nasceu lá em 73 tem 4 centros de inovação para nós um centro de inovação é o centro onde nascem as novas tecnologias. Então é Brasil, Estados Unidos, China e Itália. Tem presença em 13 países a gente usa certificação para gerentes de projeto nós não fabricamos produtos seriados nós fabricamos linhas que fazem montagem de veículos então cada linha é um projeto por isso que eu preciso dos projetos managers certificados e somos aí mais ou menos 13.300 pessoas ao redor do mundo. Na Itália onde é a nossa sede tem os centros de pesquisa na França na Polônia a gente tem fábrica na Romênia tem fábrica nos Estados Unidos tem fábrica aqui no Brasil também e na China é a foto inclusive que aparece aqui a gente está na China há 10 anos. Não sei se todo mundo sabe a Comal faz parte desse grupo aqui grandão acho que todo mundo conhece a Fiat Spa esse lado do grupo Fiat aqui a minha esquerda é a área que a Comal participa ou seja essa sociedade aqui que é uma holding tem todas essas marcas marca de automóvel marca de função componentes e a Comal e o grupo Fiat tem uma área industrial com Iveco CNH que é a área de equipamentos pesados. os produtos que o grupo Fiat fabrica estão aí alguns bem divertidos como Ferrari Alfa Romeo uns mais chapetinhas aqui tipo um carro de bombeiro da Iveco área de fundição da TechSeed e a Comal está aqui nesse cantinho fabrica sistemas de produção para motores que é essa foto aqui branca uma máquina para montar motores claro de automóvel e a parte de robótica que faz linha de solda fecha um automóvel monta um automóvel ou outro veículo mas 90% do nosso negócio hoje é na área automobilística aqui na região além de Brasil Argentina a gente tem também operação em outros países da América Latina em todas essas operações dá mais ou menos 15 estados a gente está atuando desculpa nesses segmentos industriais aqui então além do principal automobilístico para quem se interessar Comal trabalha aqui em mineração papel celulose siderurgia petroquímico e logística aqui alguns clientes também que é o nosso portfólio a gente conta muito da empresa através daquelas empresas que certificaram a Comal como fornecedor que tem a Comal como empresa parceira então além das empresas do grupo Fiat que estão aqui em cima a gente atende GM Ford todo mundo que faz carro mas esse pessoal de siderurgia de petroquímica vocês reconhecem acredito com alguns nomes ou seja a Comal trabalha sempre com empresas de grande porte e empresas que precisam desse tipo de solução seja ela tecnologia ou seja serviço aqui mundialmente a gente tem essa referência principalmente para a parte de robótica então ao redor do mundo se a gente for andar por aí a gente vai encontrar robôs da Comal em várias fábricas em fábricas da Audi fábricas da Bentley fábricas na China ao redor do mundo no mundo automobilístico mas também a gente tem robôs em aplicações aeroespacial uma quantidade menor claro na indústria pesada em energia a gente tem robôs que fabricam painéis solares por exemplo e aqui também na parte de veículos militares e veículos comerciais então a Comal que já faz robôs há muitos anos mais ou menos 30 anos é um dos mais importantes fabricantes de robôs para o mundo industrial tá pessoal claro existem robôs para a área medicina robôs de entretenimento robôs para casa existem esses robôzinhos aqui que fazem automóveis principalmente a Comal é o maior fabricante por quê? porque a gente além de não atuar em outros segmentos como a gente fabrica carro em linhas da Comal ou motores os nossos robôs são desenhados projetados na melhor aplicação automobilística então já é já nasce o robô pensando em fazer essas aplicações aqui então a gente tem aqui um robô que gira por exemplo quase completamente ao redor do seu eixo o robô que faz o fechamento da carroceria esse aqui quem mata aqui que tecnologia que está sendo usada aqui é uma solda mas não é uma solda comum é laser quem gritou aí ou seja a gente não está usando a solda com contato aquela solda que a pinça fecha na carroceria atirado um raio laser e faz a solda da carroceria hoje o Bravo carro da Fiat aqui no Brasil já é fabricado assim vamos ver mais um pouco específico o detalhe do laser qual que é a sacada de usar um braço robótico um manipulador automatizado para o laser aquela solda que a gente faz normalmente com a pinça de solda que fecha no carro ela vai sempre para o mesmo lugar e eu preciso de uma pinça daquele tipo para cada carro o carro é específico tem um desenho específico então aquela pinça ela é específica do veículo eu posso fazer com o robô eu posso fazer a mão qual que é a vantagem da solda quando eu faço com laser eu posso fazer vários desenhos de solda não sou limitado mecanicamente naquela pinça onde que entra o robô já que eu posso fazer vários desenhos vários movimentos o que o robô é por natureza quem chuta flexível ou seja o robô eu posso programar não é isso se eu tenho uma tecnologia que ela é flexível que ela faz vários desenhos ela pode ser atirada em faixos de laser em várias potências e fazer várias soldas aqui fica o desenho da solda está vendo aqui esses risquinhos são a solda eu posso mudar o produto eu posso trocar de carro na linha e só mudar um programa só apertar um enter e carregar um novo programa no robô se fosse aquele mecânico que faz a pinça que vai no carro encosta no carro eu teria que trocar todo aquele aparato mecânico porque ele é fixo para um novo modelo de carro ok sacaram aqui onde a robótica integra com a tecnologia de base a tecnologia de produção eu consegui usar a flexibilidade da tecnologia no meu melhor status na melhor capacidade dela porque o robô é por natureza flexível trocou o veículo troca carrega outro programa sai fazendo outro carro entenderam pessoal está interessante ainda podemos abordar esse tema aqui mais para o futuro qual que é a ideia aqui a gente hoje tem um produto esse robô industrial que na minha interpretação não é complicado ele é complexo porque precisa de programação precisa de cuidados precisa de software precisa de segurança mas ele não é um monstro complicado se a gente dissecar esse robô aqui o que ele tem peças mecânicas fundidas e usinadas motores elétricos um cabeamento um controle de força de aplicação de pinça um controle de volume de vazão de água um controle de corrente que passa nos cabos dele e a parte de programação que é o painel de controle dele não é isso? mais ou menos o que compõe um robô então o que a gente pensa? se a gente for brincar para o futuro o robô da Comal não está fazendo isso você não está namorando não está chavecando ali a robotinha lá no bar está certo pessoal? não está jogando xadrez o robô da Comal não está querendo regar a plantinha alguém sacou onde eu quero chegar? é uma máquina simples pessoal é uma máquina industrial uma máquina que a gente tem que desafiar a capacidade principalmente aqui no Brasil de dominar essa tecnologia não é um humanoide não é um robô que vai viajar no espaço que vai explorar Marte que vai se regenerar através da Via Láctea não é isso ele vai fazer carro quem dá um chute aí quantos carros a Fiat deve fabricar aqui na fábrica em Goiana por ano quem conhece o número quem já leu quem sabe 200 mil carros muito bem o cara está antenado tweetou na hora ali veio a informação cara eles vão fazer 200 mil carros por ano com aproximadamente 800 robôs desse tipo aí todos eles feitos na Itália deixo para vocês refletirem beleza então falando então de futuro vou brincar um pouquinho de novo vamos falar do imaginário daquilo que passa aí na ficção científica no cinema o robô pode namorar pode roubar a mulher da gente está valendo essa ou não namora entre eles agora namorar com a nossa acho que não está muito legal está certo qual que é a ideia pessoal a gente tem que desafiar o limite da tecnologia hoje eu tenho uma mecânica muito simples tá eu posso simplificar ainda mais essa mecânica porque é um material em ferro fundido agora por que que eu uso ferro e não uso materiais leves e resistentes de engenharia quem conhece um pouquinho de engenharia de materiais existem materiais hoje plásticos que são mais fortes que o aço existem e são mais fáceis de processar porque aqui no ferro eu tenho que fazer um molde único o colega ali está falando que é caro por que que é caro porque não tem volume não tem demanda ele é caro porque é novo por isso que eu estou chamando de inovação a gente tem que saber alcançar um grau de evolução onde a tecnologia fique disponível disponível não é só estar disponível tecnicamente é disponível economicamente como o colega falou tecnologia já existe tecnologia na interface hoje a comal tem o controle do robô sem fio pessoal tecnologia sem fio é algum desafio para nós hoje não é mais só que o operador ainda tem medo porque ele fala poxa cadê o cabo se não tem o cabo será que vai chegar o sinal tecnologia hoje já é bastante robusta para deixar o controle sem fio e com segurança por exemplo se eu fizer esse é um controlador é um painel elétrico de robô se eu usar componentes eletrônicos mais compactos que consomem menos energia eu posso fazer um painel menor se eu desenvolver isso economicamente eu posso ter por exemplo uma tecnologia mais acessível principalmente em países como o nosso onde custa caro ainda uma tecnologia de informática e uma tecnologia de controle se ali for um componente mais barato simplifica todo aquele painel de controle começa a fazer uma equação interessante para o empresário entenderam a mensagem pessoal segurança é mandatório e eu vou querer reforçar isso aqui apesar de ser chato porque não é tema técnico é um tema de cuidado com o ambiente o robô é uma máquina que não trabalha junto com o homem no mesmo espaço apenas por questão de segurança principalmente porque quase sempre quem vai errar e aí me perdoem a expressão quem vai fazer a cagada vai ser o homem que vai invadir a área de movimento do robô o volume do robô o envelope como a gente chama e vai levar uma cacetada do robô o robô não vai errar ele não vai falar chegou o cara ali agora eu vou dar um tapa nesse cara não é isso o robô vai repetir o movimento dele o homem é que vai invadir a área dele pessoal então quem se desafiar na indústria quem um dia visitar uma fábrica que tenha robô industrial robô e homem não convivem no mesmo ambiente então toda a área robotizada tem que ser segura isolada já existe tecnologia hoje de controle inclusive a laser onde se faz uma cobertura por laser do envelope do robô se entrou algum objeto estranho homem inclusive robô para então qualquer tecnologia que vocês pensarem que tenham interesse um dia vão desenvolver vou bolar um software que melhora a segurança isso é canal aberto para a indústria a indústria espera melhoria sempre da segurança porque o robô como eu disse e insisto não convive com o homem no ambiente industrial o homem tem que deixar a peça sair e o robô cuidar da peça e fazer o processo está legal então estou fechando essa foi uma maneira que a gente lembrou de trazer todo o resto da comal que pode interessar para vocês que não é o objeto hoje aqui mas a gente queria deixar uma mensagem da empresa a comal está já presente em pernambuco vai fazer parte como eu já disse do projeto com a fiat e ela tem vários programas de desenvolvimento de pessoas sendo um deles o programa de treinis que pode interessar para alguns de vocês o prêmio universitário que é um programa bem bacana da comal que pode ser também interessante para vocês o programa de conhecimento que a gente faz com que os próprios funcionários da comal ensinem conhecimento para outros funcionários eu sou especialista em programação de computador não sei o que eu conheço tudo de matemática financeira eu ensino aos colegas da comal é um programa um programa muito interessante para isso que a gente abordou hoje o programa mais que é um programa de ideias inovadoras a gente premia dentro da empresa as pessoas que dão mais ideias e que mudam processos para nós de maneira inovadora e aí a parte de inclusão eficiente a gente tem principalmente na montagem dos painéis elétricos muitos surdos mudos na comal que são muito eficazes em montagens delicadas claro semana de segurança não pode faltar e recrutamento interno quem já está na comal tem 8 mil vagas nós somos 8 mil pessoas no Brasil para ter chance de recrutamento interno galera essa era a mensagem por favor quem tiver interesse o nosso site é muito bacana ele é bem dinâmico tem um link tem uma área toda para vocês cadastrarem currículo para quem estiver interessado além de ter várias maneiras de vocês baixarem inclusive desenhos de robôs pdf material apresentações espero que vocês tenham gostado obrigado pessoal a gente ainda tem um minuto dá para fazer ainda uma pergunta para o Felipe alguém alguém primeiramente parabéns pela palestra meu nome é Vitor sou estudante de ciência da computação na Unicap aqui em Pernambuco gostaria de saber se a Comal ela abre espaço para pessoas que querem apresentar seus projetos mesmo que para saber se ela apoia pessoas que querem empreender particularmente eu tenho um projeto desenvolvi um projeto por exemplo eu desenvolvi um projeto na Unicap essa semana na parte de hardware gostaria de saber se ela pega esses projetos para analisar ver se tem fundamentos se investe em projetos assim das pessoas hoje a gente não tem ainda no Brasil essa área eu hoje faço parte de um projeto desse um projeto de inovação com a Universidade Federal de Pernambuco mas a gente reporta toda essa atividade na matriz na Europa então lá na Europa a gente já tem no site vocês vão até encontrar programas da robótica com universidades onde os alunos entram com projetos para porque hoje só por uma simplicidade a fábrica dos robôs ainda está na Itália então a gente tem como avaliar só que teria que ser uma coisa internacional porque a matriz é que vai nos ajudar nessa avaliação tá bom pessoal vou encerrar eu fico por aí quem quiser perguntar mais obrigado Obrigado.